Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Histórias das histórias dos Beatles Volta e meia trazidas aqui à antena Pelo nosso colaborador habitual Carlos Carrello Olá Carlos, bom dia Tudo bem por aí? Está por aqui felizmente Na última história dos Beatles Que já foi umas belas semanas Houve aqui um delay-zit Mas pronto, vamos recomeçar Tinhas falado que O Brian Epstein O chamado O quinto Beatle Tornou-se um elemento muito importante Nesta caminhada de sucesso, é verdade Carlos? Ele foi ao The Cavern Porque os Beatles tinham gravado Um disco Com um outro indivíduo E então Aparecia lá o My Bonnie Uma das canções era o My Bonnie E então aquilo começou Como o Brian Epstein Tinha um pequeno negócio de venda de discos Começaram-lhe a ir lá Perguntar se ele tinha aquele disco Se ele tinha aquele disco, etc Entretanto, também havia um jornal Que tinha sido feito por um amigo Do John Lennon Que era o Mercy Beat Que também Começou a publicitar Pela amizade que havia entre os dois Começou a publicitar um bocado dos Beatles E as pessoas E as pessoas Cada vez que iam Que iam à loja Do Brian Do Brian Eles iam-lhe a pergunta Pelo Pelo Disco My Bonnie E ele desconhecia Quem é que são os Beatles? Não tenho cá Discos de news desses e tal E então Subgeriram-lhe que ele fosse Outro cover Entretanto, ele também começou a comprar jornais Do Mercy Beat E aquilo Quer dizer, em vez de ser Começou por cinco jornais Nos últimos dias Antes de ir ao The Cavern Já ia nos 200 Portanto, havia realmente O interesse Da população de Liverpool Porque as coisas estavam muito centradas Também em Londres É preciso a gente não se esquecer Que a guerra tinha acabado Relativamente há pouco tempo Não é? Porque a guerra Não acabou A gente diz que acabou em 45 É pá Mas Aquelas coisas estavam todas destruídas Não havia praticamente indústrias As coisas até recomeçarem a funcionar Levam muito tempo Fuiam recomeçar Exato E então Foi isso Foi a primeira vez Terminámos com a primeira vez Que o Que o nosso amigo Brian Epstein Que já cá não está Foi Foi ver os Beatles O The Cavern Portanto, vamos começar A partir daí Agora é que começa Praticamente A história A história dos Quatro magníficos Do Liverpool Que as pessoas mais ou menos conhecem Ora, em novembro de 61 Os Beatles De 1961 É preciso dizer Pois Os Beatles Encontravam-se Praticamente Na mesma fase Que três meses antes Tinham passado Em Hamburgo Não há dúvida Que eram os reis Do The Cavern Ultrapassando vários grupos Que no passado Lhes tinham A muito custo Permitido Pisar o palco Enquanto eles descansavam No jornal Mercy Beat Tinham quase sempre Para a primazia Da primeira página Cá está As amizades Depois também levam a isto Não é? Mas faltava qualquer coisa Aos Beatles Alguém Que além de os levar Mais longe Fosse um manager Um amigo Enfim Um líder Brian Ampstein Que os tinha ido A ouvir Ao The Cavern Falou-lhes No disco My Bonnie E marcou Encontro com eles No seu escritório Isto depois De eles Até terem tocado As duas músicas Que tinham gravado Para esse disco Uma era O My Bonnie A outra Sinceramente Sei que era Um cover De um artista Qualquer Eu não me lembro Agora no momento O nome E ele pediu Se os Beatles Podiam tocar Quando Do primeiro encontro E eles fizeram Esse favor E ele ouviu Então O tal disco Que iam lá Sempre bater à porta A perguntar Se ele tinha Nessa altura A ideia De poder ser Manager De um artista Como os Beatles Por exemplo Para Brian Ampstein Tinha tantas hipóteses Como ir à lua Nesse primeiro encontro Falavam Falavam sobre O futuro Da banda Os espetáculos Que ele já Tinha marcado As músicas E gravações De discos No fim Deste encontro E depois de terem Porque ele não percebia Nada De manager No segundo encontro Então do grupo Com Brian Este a certa altura Disse O que vocês precisam É de um manager Gostariam Gostariam que fosse eu Depois de um silêncio Sepulcral Que parecia demorar Uma eternidade John Lannan Disse sim E todos os outros Concordaram Foi feito o acordo Entre eles E o Brian Pensou Que como manager O primeiro passo A dar Era conseguirem Um contrato Com uma editora Visto que eles Tinham gravado Aquele disco My Bonnie Mas não tinham contrato nenhum Aquilo foi um acaso Pronto Foram só Gravar aquele disco E mais nada Então o Brian Leva um amigo Da Deca Para ouvir Os Beatles No The Cavern Mas este Não gostou Mesmo nada Daquilo Que eles tocaram O Brian Não desceu E arranjou Uma audição Para eles Junto Desta mesma Empresa Da Deca No dia 1 De janeiro De 62 E então No primeiro dia De janeiro De 1962 Os 4 Beatles Mais Braia Dirigem-se Ao estúdio De gravação Para a sua Primeira audição E hoje Vamos ficar por aqui E já Não é pouco E depois E depois Logo Vamos para a evolução Que isto teve Porque as coisas Não foram assim Bom fáceis Como parecem Muitas pedras Pelo caminho Os vestes Carlos Hoje Qual é o tema Hoje é um tema De 1964 I want to hold your hand Ok I want to hold your hand Um abraço amigo Até à próxima Um abraço para todos Também aqueles que nos estão a ouvir E muita saúde Acima de tudo Ok Saúde aqui é preciso Obrigado É verdade Obrigado Obrigado Obrigado